Música É isso aí galera, estamos de volta na série do Uncharted, cara Depois de muito tempo, depois de vários problemas com a série, estamos de volta Vamos continuar do mesmo lugar que nós paramos, né? Você deve estar se perguntando porque a série deu essa pausa gigante Primeiro que eu estava tendo problemas de novo com o jogo ficar reiniciando Travando o tempo todo Então, nossa, eu apertei aqui o botão errado para tirar Então eu tive que restaurar todo o jogo E eu fiquei meio com preguiça, eu confesso para vocês Depois eu perdi a vontade de jogar E resolvi dar uma pausa realmente Para depois voltar com tudo, tá? Então por isso que deu essa pausa gigante aí Mano, eu estou meio perdido aqui nos comandos, velho Confesso a vocês que eu estou perdido Olha aí Já começamos morando E eu não sei onde é que a reencarrega, velho Espera aí, começamos bem aqui já Ó, vou matar logo esse cara Tem um filho da puta na metralhadora lá embaixo, né? Eu morri por causa dele, velho Cadê, 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 cadê? Ali, ó Aquele filho da mãe ali Morre você também Joga uma granada lá Eu acho que não foi Não foi Será que agora foi? Também não foi Caramba, Drake Morre aí, filho da puta Morre você também Acabou minha bala Vamos pegar aqui a AK Aí AK com 29 balas só, mas vai servir É o bom que os caras também estão usando AK, né? Ai Caramba, o cara não morre, mano Ai, 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 ai Ai Pega a cover Respira, respira, respira Vamos colocar a pistola Aqui a pistola a gente sabe que ela mata mais rápido, né? É três tiros de pistola e já era Cadê o cara? Cadê? Cadê você? Cadê vocês? Os caras tiram e correm, mano Segura aí, então Chupa, filho da mãe Toma aí Um tiro Dois Uh, na cabeça Uma cabecita Pera aí que eu quero munição Não, não toca de arma, não Quero munição, munição Pô, tu tá chato, hein, cara Morre aí Vai Ai, 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 ai Uff Respira, respira, respira Botou a cara Nossa, mano Pera aí, deixa eu pegar aquele cara ali Ele já tá me irritando muito O cara não morre e fica atirando aqui de cima Filho da puta Pera aí que eu vou ter que pegar agora essa metralhadora aqui, né? Pra dar uma de Stallone Aí, ó Chupa Filho da mãe Os caras caindo lá Vocês vão morrer também Vocês vão morrer tudinho Cadê vocês? Cadê? Ali, ó Vamos, mano Aparece aí Com medo? Com medo? Bota a cara Bota a cara Acho que só tem esse Beleza, acabou? Acho que sim Eu vou ter que ativar alguma coisa aqui pra abrir essa porta agora Ali, ó Tá ali em cima Munição de pistola Não tem munição de AK, não, velho Tá Fica apertando Vamos lá Estamos de volta Confesso que tenho um pouco de saudade do Drake Bora, Drake As cagadas do Drake Tenho um pouco de saudade, sim Pronto Lembra que a gente deixou a Elaine em algum lugar Ah, lembrei agora Ela ficou filmando, né? Ela disse Eu vou fazer umas imagens aqui Ela, a Drake fez Não, mas você não pode ficar aqui Você vai ficar sozinho E ela Ah, não confia em mim Ele, tá bom Cutscene Põe tudo isso no barco agora Ei Anda, vamos, vamos Como você chegou aqui? Você precisa muito ver isso Agora não é uma hora muito boa Nun, Ney O que você tá fazendo? Você tem mesmo que ver isso Só O quê? Não se esqueça das coisas na toca Ih Olá Ele tá vivo Anda logo? Eu não sei, Nate Quer dizer Você confia mesmo nesse cara? Não é como se estivessem apontando uma arma pra ele Eu sei Vamos dar o fora daqui É Isso é estranho Mas não O Sally tem muitos defeitos Mas ele não é um traidor Para que lado eles estavam indo? Ah Para o norte É Rumo às montanhas Ok Então deve ser o mosteiro Vamos lá Mas e se ele estiver trabalhando com eles? Ou a gente salva ele Ou dá uma surra nele Eu acho que eu vou dar uma surra nele De qualquer jeito É Isso aí Fica imaginando esse momento Primeira vez que a galera jogou esse jogo, tá ligado? Lá em 2007 Deve ter ficado uma dúvida no ar Realmente se o Sally era um traidor ou não Será que ele é traidor? Será que ele não é um traidor? Aí quando ele aparece O pessoal Caramba Ele tá vivo Ele é traidor Eu não confia nele, Nate Filho da puta Para aí Deve ter sido engraçado Na época isso Espera aí Para de atirar aqui em mim Tu também Para de atirar em mim Obrigado Viu? Muito obrigado Você é muito gentil Na tua mansão aqui Vamos lá Eu quero sair logo desse lugar Porque esse ambiente aqui É meio Estranho Olha aí A ponte que a gente não deve confiar nunca Pontes assim, cara Eu não confio nunca Qualquer jogo Ó, quer ver? Tá vendo essas queimaduras? Aham Alguém colocou pólvora suficiente Nesse lugar Para explodir tudo Olha onde pisa Algumas tábuas Estão se desmanchando Que boquinha, hein, Drake? Eu não tô aguentando Me dá sua outra mão Você precisa soltar Que droga Tudo bem Sai logo dessa ponte aí Vamos Eu ainda acho Sempre que eu vejo essa cena Eu ainda acho Que dava para ela ter salvo a câmera Sabe? Se ela conseguiu dar a mão Para o Drake Ela poderia muito bem Jogar a câmera ali Em cima Enfim Mas momentos de desespero Talvez ela não tenha pensado nisso Então tá Vamos continuar aqui Será que tem algum tesouro aqui embaixo? Deve ter, né? Ah, tem Pior que eu não sabia, cara Foi no chute mesmo Um caminho assim Tem dois caminhos, né? Ah, isso aqui foi onde eu vim? Ou não? Não Mas tinha dois caminhos O principal é esse E ali embaixo tem uma coisa Deu uma descida, né? Eu imaginei que teria alguma coisa Até mesmo caminhos abertos assim, né? Você vem em um lugar que não tem nada Com certeza deve ter alguma coisa, tá ligado? Alguma entrada secreta Isso a Nintendo já vem entendendo na nitidez do Mario, né? Nada a ver com o que eu tô falando, tá ligado? Mas enfim Vamos lá Encontrar o Sully Em busca do Sully Pra dar uma surra nele Ou salvar ele, ó Tiro na cabeceira, na cabeceira, na cabeceira Uh O cara nem sabe o que que aconteceu Opa E aí, cara? Uh Just one O que que ele tá brilhando aqui? Ah, mais um tesouro Vou pegar uma pistola de novo Porque Mesmo sendo muito boa Aquele revólver ali Não dropa direto, não Pra gente Tem outro cara aqui Que ele deu o tiro Ô Uh Uh Uá Tá Beleza Troca aqui Eu tô muito mal acostumado ainda Eu tô meio perdido nos comandos Tô mal acostumado com The Division O rio deve nos levar direto até o monastério O rio deve nos levar direto pro monastério Vamos dar agora uma de Resident Evil 4 Vamos lá Como é que eu acelero isso aqui? É, tá Será que é pra cá ou é pro outro lado? É subindo o rio Não é descendo, né? O rio tá pra lá Então vamos pra lá É pra lá Vamos embora Agora eu sei que essa parte é meio chatinha Vem Tomar cuidado pra gente não voltar tudo Que a gente tá contra a correnteza Vai Beleza É, tem esses barris aqui Uh Atira aí Tira aí Porque se a gente tocar nisso aqui Ferrou, velho Deixa esses caras aí Não, não, não Uh Aí, beleza Sobe, sobe, sobe Passou ali do lado Beleza Por enquanto tamo indo Será que a gente consegue passar de primeira isso aqui? Primeira vez que eu joguei Eu não passei de primeira não Eu morri pra caramba Ui Quase que a gente toca no barril ali Vamos lá Sobe, sobe, sobe Foi Ó um barril aqui Uh Sorte que aquele barril não veio pro lado, velho Barril tivesse se soltado ali Tivesse ferrado Tem muito cara ali Ai 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 Ah Volta, volta Deixa eu levar, deixa eu levar Tá Recupera a vida, recupera a vida Oxe Um, dois Um, dois Um, dois Ai Não, 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 não Nossa Quase Quase de novo Quase de novo Falei que essa parte era difícil, velho Aquele cara tomou um tiro só Mais um Morreu Morreu Só tem ali do lado agora Um Dois Um Dois Dois Beleza Beleza Passamos Ok Deixa eu explodir ali Porque Só por segurança Mais barril aqui Filho da mãe Filho da mãe Ali em cima Uhul Dois Um Dois Pronto Aí Foi Por enquanto Estamos indo Primeira A outra vez Eu já tenho morrido Várias vezes aqui Vai, 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 vai Agora Agora é complicado Subi Uhul Conseguimos De novo Força nesse motor aí Beleza A direita A direita aqui Agora Vai Vai Se não me engano Fica caindo os barris Aqui de vez em quando Bem aleatório Aí Show Mais aqui do lado Seria interessante Se no meio da culpa A gente desse cara Com uns Os caras ali Tem um cara Atirando Ah Filho da mãe Velho A pior que a gente volta Tudo, mano Não tudo, né Mas volta lá Debaixo, velho Porra Tinha um barril ali Na subida, mano Sacanagem Nunca queria ver Tá ligado Ali do lado Também Sobe 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 Ai Tá, pelo menos a gente já sabe Que a outra cachoeira lá Tem Tem um barril Tomar cuidado Foi nessa? Não, foi na outra É, foi nessa Dessa vez não tinha Sorte Ó o cara ali Ai, ó o cara ali Filho da mãe Segue, segue Um Dois Ó o cara ali em cima Um, dois Vai Vai, filho da mãe Não Ó o barril aqui Meu Deus Tô tomando tiro Tô tomando tiro Calma Coisa vida Tem um cara aqui em cima Aí Foi Recupera a vida Recupera a vida Calma Matar aquele cara ali Beleza Foi Foi por pouco Não cai barril aqui Não cai barril aqui Não cai barril aqui Não caiu Beleza Aí Água calma Um pouco mais de calma, né Aí Chegamos Chegamos Uf Recompensa desbloqueada Santuário Não Não é assim, né Santuário A narração em PTBS Seria essa Santuário Nossa Ficou meio escuro Aqui do nada Ah, claro, né Morre aí Inclusive Eu andei pensando Será que a gente já está perto do final Eu não lembro Eu sei que o final do jogo Não é aqui Na floresta Mas eu não lembro se a gente já está perto Da parte final ou não Tá, não vou pular nessa cachoeira Porque com certeza vai dar bosta Vamos vir aqui pra ponte Tá cheio de sapo aí, ó Barulho de sapo Cadê? Pra onde é que eu vou? Aqui? Chutar essa grade? É isso mesmo Eu quebrei a grade Deu uma musiquinha Tum Como se fosse acontecer alguma coisa Mas não aconteceu nada Só a música do suspense mesmo A escada toda lascada aqui A natureza invadindo aqui A A escada Devagar, por favor Um dos capangas do Ed Pode estar ali Por favor Nós deixamos aqueles palhaços pra trás Não sei o que eu Oh, meu Deus Mas Que nojo Ah, eu queria a minha câmera E daí Os espanhóis deixaram armadilhas na ilha Para proteger o ouro Isso não foi feito pelos espanhóis Dá mais uma olhada nessas pontas Você só pode estar de brincadeira Isso é do nosso avião Espera Isso não faz sentido nenhum Por que alguém deixaria armadilhas assim Com seus próprios homens andando por toda a ilha? Não deixaria Alguma coisa passou por aqui depois Alguma coisa ou alguém? Você acha que... Está ouvindo? Ouvindo o quê? Nada Absolutamente nada Estão nos observando Observando? É, quer saber? Provavelmente não é nada Vamos só dar o fora daqui Antes que a gente encontre a coisa que Masticou esse cara Tá bom Isso aí O cara se ferrou ali Aí, finalmente eu troquei de pistola Peguei essa aqui Que a gente sempre estava usando antes Na verdade eu não sei qual é a melhor Eu acho que as duas na real São a mesma coisa Ai Role para escapar da mira laser Toma Desça o deserto igual aqui, vai Cadê? Uh Uh Opa, errei Filho da mãe Aê Nossa, o cara Deu uma esquivada marota ali, velho E aí, beleza, cara Opa, olé Opa, olé Ih, ih, ih Toma 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 Que era um soco, rapaz Tem um cara aqui atrás, né? Ou foi ela que atirou? É, talvez tenha sido ela Toma e o naval devem estar perto Deixar uns cãs de guarda no portão Isso aí Vou puxar a minha cá aqui Com certeza vai aparecer mais escaras Quando a gente terminar de subir essa escada Vamos ver Não sei que parte que a gente está chegando Ah, tá Agora eu lembrei Agora eu lembro Eu quero a biblioteca segura Não deixem eles chegarem até o Sullivan Sim, senhor Eles botaram o velho Para trabalhar na asa leste do complexo Nem sei porque trouxeram ele junto Não dá para confiar naquele filho da puta Não fala assim do sonho não Caraca, o cara toma muitos tiros, velho Eu morri de meja dura Aí, tá ele Uh Morre aí, filho da mãe Tu também Toma Ah, eu acho que foi nessa parte Que quem estava com dúvida Será que o seletraidor Acho que ficou meio assim, né Porque os caras falaram Por que trouxeram esse cara? Eu não confio nele O pessoal deve ter ficado mais balanceado ainda Tipo, será que ele é traído mesmo? Ele está ganhando a confiança Eu, pelo menos, ficaria, eu acho Se fosse a primeira vez que eu joguei esse jogo Pelo menos eu fiquei Eu fiquei Caramba, será que é traído? Eu sei, eu também Vamos só encontrar o Sullivan e sumir daqui Essa é a frase famosa, né Eu estou com mal pressentimento Eu assisti uns filmes recentemente Todo mundo disse essa frase Eu estou com mal pressentimento sobre isso Eu estou com mal pressentimento Eu estou com mal pressentimento Eu tenho um bom sentimento sobre isso Vou botar os caras aqui Ah, não, é ela Eu gosto de matar os caras logo ali de cima E se eu não começar a tomar tiro Vai, mano Vida, recarrega Esse arma é um pouco mais fácil de... A M4, né A M16, sei lá É mais fácil de segurar o recoil que a AK O cara morreu Acerte, velho Porra, tu é chato, hein Morre, mano Cadê? Cadê? Cadê vocês? Tava cheio de cara aqui De repente sumiu tudinho Aqui, ó Filho da mãe Cadê? Cadê o outro? Cadê o outro? Sai daí, pombo, também Sai Sai daí, filho da mãe Está tirando a mão de Helena Ali Aí Opa Os caras estão descendo dali Puta, eu não tenho granada, velho Isso aí, lá vamos nós Não, ele está aqui Um, dois, três Um, dois, três Três Um, dois, três Três Opa Nossa, eu pensei que tenha sido na cabeça Se fosse na cabeça ali, ia ser bonito Só faltam mais dois tiros, amigo Cuidado É Sem mirar Like and acorde Hipfire Deixa eu juntar uma na cadeira Beleza, deixa eu pegar essa munição Eu estou com que arma? Estou com a M16, né Se você não quer me dar munição Aê Muito obrigado O que é isso aqui? Tá, aqui não é nada Pelo menos por enquanto Aí está ele Aí está ele Bota a cara Pô Pô, eu quero dar o tiro no cara E pular batendo nele Mas nunca dá, tá ligado? Nunca dá Olha o jogo dando dica Que eu já sabia Não porque eu lembrava Mas porque é Olha o bórhio Tem simplesmente uma madeira De coloração diferente De tudo que está no cenário O que você acha que vai acontecer? Pular para lá, ó No rasgado Do bagulho Estratégicamente colocado Aí, ó Aí você faz isso aqui, ó Uh Segura aí, Drake Cobra grade Beleza Tá, tem alguma coisa Que eu vou ter que ativar aqui Tem coisa para esse lado Ou não Bora, sobe, sobe Tá, não tem nada Para esse lado Legal Eu acho que tem alguma coisa Para a gente ativar aqui Para abrir aquela porta Ah, não Não, não, não É, eu vou só descer aqui mesmo E vou chamar a Helena É isso mesmo É só cair aqui? Eu não lembro, velho Eu tenho que descer Para algum lugar Para não tomar dano É, vamos tentar É, só cair É, eu vou atirar Nesse coisa aqui, ó 3, 2, 1 Pronto, a Helena Pode vir Inclusive, esse lugar aqui A gente volta nele No Uncharted 3 Se eu não me engano Agora eu só não lembro Se é na campanha Co-op Ou se é na campanha solo Mas a gente volta Nesse lugar aqui Que eu lembro que eu joguei Em co-op Nesse mesmo local, cara E essa parte aqui É bem chatinha Inclusive Abrei a porta Então vai lá Abrir Porra É É essa área mesmo Tá pronto Ok, pode soltar Com calma Eu disse calma Pode soltar Com calma Muito bom Bom, galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Essa próxima parte aqui Ela é bem difícil Tem vários inimigos aqui Eu lembro que Quando eu joguei Sozinho, né Sem estar gravando Eu morri pra caramba Então vai ficar Pro próximo episódio, tá A série do Uncharted Voltou Não sei qual frequência Que eu vou postar Mas a gente voltou agora Beleza? Não se preocupe Agora já arrumei tudo O jogo já não tá mais reiniciando O que eu tô fazendo agora? Eu simplesmente Não atualizei o jogo E tô desligando da internet Quando eu jogo ele Pra que não dê nenhum problema Então, por enquanto Tá funcionando, né Vamos ver Mas enfim Galera, até o próximo episódio Comenta aqui embaixo O que você achou desse O tio que até se agachou aí Tá cansado, coitado É isso Galera Valeu Fui O que você achou? Obrigado.